Olha só a palavra abençoadora que Deus está entregando para a gente no dia de hoje. No livro de Joel, no capítulo 2, no versículo 25, a palavra fala o seguinte Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador. O meu grande exército que enviei contra vós outros. Aqui, Deus manda dizer para você, tudo que o demônio usou, não importa a ferramenta, pode ter sido um migrador, um destruidor, um cortador, ele está chegando para restituir. Pode confiar nessa palavra, porque Deus manda dizer para você, estou chegando com um processo de restituição na sua história. E dentro desse processo de restituição, estão chegando grandes coisas, porque Deus vai fazer além do que foi roubado, além do que foi tirado. Tem alguns irmãos e algumas irmãs aqui, Deus me vê como Jó, que também Deus vê você como Jó. Deus manda dizer para você, vou trazer a restituição de tudo aquilo que foi arrancado na sua história. É um processo agora que você vai viver, que você vai entrar e caminhar sempre com restituição. Então, Deus vai trazer a restituição para você, todos os dias você vai ser restituído de algo. Dentro da sua saúde, na sua vida sentimental, na sua vida financeira, tudo aquilo que foi feito na vida de Jó, Deus vai chegar e vai restituir. Então, todos os dias que você for viver, daqui para frente, vão ser dias de restituição. Deus está chegando com um processo de restituição na sua história. Migrador, cortador, não importa quem seja. Não importa a técnica que o inferno tenha usado para destruir a tua vida. Não importa os meios que eles usaram para complicar a sua história, arrancar o que era seu por direito. Porque Deus está chegando com uma grande restituição na sua vida, que vai alegrar muito o teu coração. Então, você vai caminhar baseado na palavra. Você pode falar assim para mim dela, o meu cenário está escasso. Se você chegar na minha casa, você vai ver o quão deplorável está. Se eu mostrar para você o aplicativo do meu banco, você não vai acreditar como está a minha conta no banco. Não importa o seu cenário. Não importa. Deus manda dizer para você. Eu estou chegando. Deus manda falar para você. Eu estou chegando. É com um processo de restituição. E a restituição, ela será feita. Não é assim. Você vai mudar a vida de um dia para o outro. Tem gente aqui que vai ter uma mudança radical. De um dia para o outro, vai mudar. Você vai deitar escravo aí e acordar governador, como José. Mas, você vai ter processos daqui para frente de restituição. Então, todos os dias, Deus vai restituir algo na sua história. Pode guardar essa palavra no seu coração e tomar posse dela. Levanta a tua mão aí. A nossa mão aqui, ela tem vários pontos energéticos. Todas as vezes que você levanta a mão aí, você está recebendo essa energia. Então, abre a sua mão aí e recebe. Por isso que as pessoas levantam a mão na igreja, não sabem nem porque estão levantando. Mas, todas as vezes que você levanta a mão na igreja, todas essas bases da nossa mão, tem vários pontos energéticos. Então, quando você levanta, que você recebe, glória a Deus e tal, você está recebendo a energia na palma da tua mão. Então, levanta a tua mão e recebe essa profecia. Eu profetizo no nome de Jesus na sua vida, restituição. E todos os dias, você vai ser restituído por algo que foi arrancado de você. Seja um grampo de cabelo. Seja um chaveiro que você perdeu. Seja algo, vai ser restituído. Todos os dias, você vai receber uma restituição de Deus, de tudo aquilo que o migrador, o cortador, sabe? O devorador veio e tirou da sua história. Pode tomar posse. Você vai falar assim, dela perdi vários novelos de lã, será restituído. Ah, dela ao longo do tempo, perdi um par de meia, será restituído. É tudo. E todos os dias, Deus vai instituir algo que foi arrancado de você. Eu estou dando alguns exemplos aqui, irmãos, para vocês entenderem, porque cada um tem uma história. Eu gosto muito de brincar com os irmãos, mas é até para vocês gravarem com facilidade aquilo que eu estou entregando, que Deus está falando para vocês, para vocês assimilarem dentro da história de vocês. Eu gosto muito de dar exemplos, porque eu acho que isso ajuda muito. Você ter uma compreensão maior da palavra. Todos os dias, a partir de agora, você vai ser restituído de algo que foi arrancado de você lá atrás. Então, tudo aquilo que foi arrancado de você, vai voltar para as tuas mãos. E você precisa crer nisso, tá? E confiar em Deus. Guarda essa palavra no profundo do teu coração, não negocie ela de forma alguma e crê. Você pode não estar vendo grandes coisas por enquanto no seu cenário, mas todos os dias será restituído algo que foi arrancado lá atrás. Andar com Deus, dentro do centro da vontade de Deus, você obedecer a Deus te traz muito benefício. Te traz várias coisas boas. A obediência, ela te traz benefício. Ela leva você para o milagre. Ela leva você para as bênçãos e para a restituição de Deus. A desobediência, não. Ela te traz maldição, perdas, desgastes, morte, sofrimento. Mas a obediência, não. E agora é o momento de você receber. Porque Deus viu a sua obediência como foi a obediência de Jó. Jó não negou o nome de Deus em momento algum. Ele estava ali sendo comido vivo. Ele não tinha, irmãos, os lábios. A arcada dentária dele ficava exposta. Ele ficou monstruoso. Deus restituiu tudo. Toda a carne, o lábio de volta, a parte dos olhos. Ele tinha os olhos para fora. Ele era todo machucado. Ele era comido vivo. A lepra dele, pelo que fala na Bíblia, era de um grau assim, sabe? Que não morreu porque não era a hora. Porque o negócio era violento. Uma pessoa que chegasse no estado que ele estava, ia falecer logo. Mas Deus chegou com a restituição. Então, não importa a situação que você está. Ah, a minha saúde dela vai ser restituído todos os dias. Tudo que foi arrancado da sua saúde. Eu tomei posse essa palavra, irmãos. Porque eu preciso muito. Eu preciso muito. Eu estou todos esses dias indo em médico, fazendo vários exames, com muitas dores. E eu creio que a minha saúde será restaurada. Tentaram arrancar de mim a minha saúde. De várias formas. A mesma coisa aconteceu com você. Mas o nosso Deus lhe restitui. Então, todos os dias, a partir de agora, vai haver uma restituição. E todos os dias você vai receber uma restituição de algo que foi arrancado de você. Deus vai restituir. Não se preocupe com nada. Deus vai trazer saúde para as suas células, como ele fez com a minha. Que foram adoecidas, né? Porque o câncer é uma célula inflamada. Deus cauterizou as minhas veias. Então, ele vai fazendo, trabalhando do jeito dele. E no final, dá tudo certo. A mesma coisa vai acontecer com você. Tá? Então, toma posse dessa restituição que está chegando para você. E não duvide do poder de Deus. Porque Deus é contínuo. Tá? Que Deus te abençoe. No nome de Jesus. E não duvide do poder de Deus.